6 horas 55 minutos agora o RN está de volta nesta sexta-feira na região da Serra Dourada na Bahia 15 mil litros de leite estão sendo descartados por dia olha que situação na última segunda-feira houve a suspensão de coleta do leite porque não há venda de queijo até o momento não há previsão de retorno das atividades sobre esse assunto a gente conversa agora com o produtor de leite Ramiro Ledo Boa noite Ramiro como é que está a situação por aí conta pra gente Boa noite a situação não está boa está muito difícil são 220 produtores que repentinamente tiveram suas produções suspensas e a maioria deles vivem disso não tem outra atividade essa é a manutenção da família a manutenção de todas as suas despesas com o rebanho e há problemas de toda a natureza além do descarte natural do leite os produtores tem que manter os empregados porque a vaca continua produzindo leite tem que alimentar se não alimentar morre e se não tirar o leite adoece então é uma situação muito complicada são esses 15 mil litros de leite que vão para o lixo todos os dias né e 99% dessas pessoas desses produtores são todos produtores que vivem disso é a única manutenção de suas famílias Ramiro e vocês tem alguma perspectiva já foi sinalizado algo pra vocês no sentido das indústrias começarem a operar recolher novamente esse leite ou isso esse descarte vai continuar acontecendo Olha é convencei com o dono do laquecino que suspendeu que é o faz bem né que no momento não está fazendo nada bem né mas isso é uma digamos assim uma situação atípica né da corrente aí do coronavírus mas ele suspendeu por 15 dias mas uma coisa incerta que pode ser maior até nós estamos tentando contato com outros laticínios mas a demanda nesse sentido está sendo muito grande porque vários laticínios pequenos que fazem tem o queijo como seu único produto agora esbarrou com as pizzarias restaurantes posadas todas fechadas consumo diminuiu então estão também suspendendo as coletas né então o problema está generalizado Ramiro Ledo ele que é produtor de leite na Bahia obrigada pelas suas informações Ramiro eu desejo boa sorte pra você nesse momento difícil Muito obrigado a vocês todos e Deus nos ajuda a sair dessa situação Obrigada um grande abraço pra você bom fim de semana Outro pra você também Obrigada Outro pra você Outro pra você